O Tronco do Abacatei Sem destino pra voar Depois vai morrendo e cantando Pois ela só nasceu para cantar Depois vai morrendo e cantando Pois ela só nasceu para cantar Ó cigarra cantadeira Seu destino é igual ao meu Vamos juntos sempre caminhando É a sina que Deus nos deu Ó cigarra cantadeira Seu destino é igual ao meu Vamos juntos sempre caminhando É a sina que Deus nos deu Se garra o seu caminho É por onde vou passar Estando triste ou alegre Sei que não posso parar Os destinos são iguais E vamos viver assim Cantando sempre cantando Até que a vida chegue ao fim Cantando sempre cantando Até que a vida chegue ao fim Ó cigarra cantadeira Seu destino é igual ao meu Vamos juntos sempre caminhando É a sina que Deus nos deu Ó cigarra cantadeira Seu destino é igual ao meu Vamos juntos sempre caminhando É a sina que Deus nos deu É a sina que Deus nos deu É a sina que Deus nos deu É a sina que Deus nos deu